Como eu faço esse processo de pasteurização da batata chips? Óleo e gordura, 50% para cada um. 50% de gordura e 50% de óleo. Óleo de soja, óleo de girassol, óleo de... qualquer óleo, tá bom? Mas trabalhe com óleo de soja, porque é mais em conta, vale mais a pena para você. O custo da sua produção fica bem menor, tá bom? Batata palito, precisa pasteurizar a gordura? Não. Nem para delivery, nem para de jeito nenhum, tá? Batata palito não se utiliza o álcool de cereais. Por quê? Porque nós temos massa. O álcool de cereais, nessa química da pasteurização, ele só é feito quando nós trabalhamos com a batata que vai ser desidratada. A batata palito, ela não é desidratada. Ela tem a casca desidratada, mas internamente ela tem umidade. Se você fizer essa pasteurização com a batata palito, por fora fica um negócio mais lento do mundo. Bem sequinho, bem crocante mesmo. Só que por dentro é como se você estivesse comendo uma batatinha de pinga, mano. Fica legal. Ficaria legal se ficasse gostoso, mas não fica gostoso não. Mas por dentro ela fica com o álcool, concentra mesmo na massa, no purê interno ali, fica todo ali dentro. Aí já era, mano. Já era. Não pode, tá? Qualquer batata que tenha massa não deve se utilizar a química de pasteurização. Essa química de pasteurização só é utilizada em pratos, em batatas que serão fritas em processo de desidratação. Batata chips, espiral, ribbon, batata palha, fios de batata. O que mais que a gente tem? As próprias batatas desidratadas. Tem batata palito desidratada, mas é um processo que não vem ao caso aqui. Não precisa de um monte de outras coisas. Tem outras químicas para isso, mas não vem ao caso aqui. E essa batata palito você pode guardar em pacotinhos. Como se fosse uma batatinha chips, a batata palito em pacotinho de batata chips que a pessoa coloca lá para vender do mesmo formato, tá bom? Mas não pode, fechou? Para delivery, independente, pode ser qualquer conceito estrutural. Não dá para utilizar.